E aí pessoal, oidep0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de X1, isso mesmo, você fala, caramba, o canal tá mudando. Não, é que na verdade eu tava devendo, na verdade eu tava devendo pra alguns amigos, colegas aí de YouTube, uma partida X1 que a gente marcou no passado e tal, e hoje eu fiz aí uma que eu tava devendo com o Fortes, que na verdade seria uma revanche, que o Fortes foi o primeiro que eu fiz X1 aí desde que eu comecei no YouTube. E eu falei, mano, eu preciso marcar uma revanche com você. E aí a gente foi e, mano, eu perdi por detalhe, a partida foi boa, por isso que eu tô postando aí, mas eu perdi por detalhe, teve uma kill que o meu touch travou, literalmente vocês vão ver aí no momento que ele trava, ficou simplesmente parado e esperando morrer. A última kill do infeliz, ele me matou de costas e vai ter um vídeo aí pra provar que ele me matou de costas, não sei como isso acontece, mas tudo bem. Na hora que terminar a partida eu falei, mano, ganhei. Quando aparece na pose, quem tá lá? Ele. Falei, mano, eu não tô acreditando, ainda bem que tudo é gravado aqui, né? E... Mas assim, no geral foi uma partida boa, o infeliz morreu até de pistola, mas ele joga bem, o moleque é consideração aí, por isso que eu tô trazendo pro canal. E vai ter o X1 aí com uma garotada que eu tava devendo, depois que eu quitar aí minha dívida aí eu paro de postar X1, aí teve um momento aí que deu um redping ferrado também. Eu fui muito prejudicado pelo redping, porque tinha bala atravessando parede, morri aí, vocês podem constatar, mas isso não tira aí a vitória do Fortes aí, que me venceu mais uma vez. E um dia vai ter revanche, um dia vai ter revanche, esse infeliz vai pagar aí pela vergonha que tá me fazendo passar. No mais é isso, galera, se você gostou, mano, já vai deixando aquele likezito, favorito também, se for possível. E, cara, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação, delivery, fast food, fast notification. É, postei um vídeo, já vai receber aí na sua, na sua telinha. E tamo junto, vou deixar o restinho da gameplay rolar, uma musiquinha bem, é, uma afetiva de fundo, né? Geralmente é assim. E vai rolando aí, tamo junto. Valeu, falou, fui. Piu. Fortes vagabundo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.